Neste episódio de Elden Ring, eu vou fazer algo diferente. Basicamente, eu não tô com a janela completamente fechada, como eu costumo fazer, porque o quarto fica muito quente. É isso. Agora eu quero ver se, tipo, o barulho ambiente vai ser muito alterado ou não. Isso que é a grande diferença aqui. Mas eu me lembro que eu queria trocar de arma antes de terminar o último episódio, só não lembro exatamente para qual. Ah, eu me lembro agora. Eu me lembro agora. Ok. Bom, Rykard foi derrotado. Vamos ver o que a Tenef tem a dizer sobre isso. Honestamente, ela tá aceitando bem bem. Ok. Realmente tranquila, em paz, e ela vai embora. Mansão vulcânica, essencialmente se foi. Deixa eu ver se o Patches tem alguma coisa a dizer sobre isso. Sim? É claro que ele gosta disso. Mas, é, considerando as loucuras que a gente já fez até agora, isso não é tão louco assim. Ok. Tchau, Patches. Eu acho que isso aqui é o fim da quest dele, a propósito. Ok. Doação. Meu, se ele pelo menos vendesse mais arcos de runa, seria fantástico. Oh, calma a boca, Patches. Você é um mala, certamente. Oh! Ei, peraí. Mas, hein? Meus agradecimentos. Fascinante. O cara que tava ali desapareceu. Ele que era um fantasma. Huh. Fascinante. Ah. Ok. Honestamente, o que você vai fazer? Eu sou o recusante, Bernard. Nós não nos refusamos de... Para falar a verdade, eu acho que eu vou enfrentá-lo na última área do jogo. Eu acho que ele vai me invadir, aí eu vou derrotado, e é isso que vai acontecer. Eu acho que sim. Ok. Agora, a proposta... Notável que o jogo deixa aqui bem claro que a Raya tá ali. Agora, aqui é onde... Onde, essencialmente, você consegue começar esse caminho inteiro. Ou seja, não é onde eu quero ir. De volta que eu tenho... Ah, não tem um atalho melhor que eu poderia pegar. Para falar a verdade, sim, sim tem. Eu acho que eu posso simplesmente sair correndo por aqui. Bom, não por aqui. Correndo por aqui, pegar um atalho, sair pela porta, E tudo vai me levar exatamente para a Zoraia falar com ela. E vai ser a conclusão da quest dela. Então vai ser fantástico. Noto que eu não melhorei a arma aqui de maneira alguma antes de começar isso aqui. Mas certamente... Isso aqui não vai ser problema algum. Ok. Sai pra lá. Viu só? Sem problema algum. Meu, a postura dele acabou sendo quebrada bem mais fácil do que eu imaginava. Mas tudo bem. Eu vou simplesmente dar um saltão aqui. Consigo evitar a lava completamente. E aqui está você. De maneira alguma. Não dar o tônico de esquecimento. Não dá? Ok. Agora acredito que é o momento de eu simplesmente sair do jogo e voltar. Olha, a propósito, eu não sei se eu cheguei a mencionar isso ou não, Mas antes você só podia sair do jogo, aí entrar no menu, Aí depois você sair de volta para o Windows. Agora, naturalmente, não é a mesma coisa. Ei, olha só. Ela deixou a carta dela e deixou o pior amuleto do jogo inteiro. Ok. Basicamente, o único final feliz de Elden Ring aqui. Fora o final feliz da... Esqueci o nome, de alguma maneira. Mas tanto faz. E aqui também, você ganha um amuleto pesar de Dead Car, Que é algo que você tem que realmente se dedicar para usar. Porque isso faz você levar dano duplo. Pera aí. Não, não, não. Isso não é algo que faz você levar dano duplo, não é? Sim, sim é. Ok. Eu ia... Eu ia dizer, Oh, não. Isso aqui é um negócio que faz você pegar atenção de chefes, O que é genuinamente útil se você estiver com fantasias, etc. Mas não. Definitivamente não. Agora está na hora de a gente melhorar isso aqui. Olha só que coisa perfeita. Ok. Está na hora de dar de dadas. Está na hora, mais do que tudo, De finalmente nos adentrarmos em Raya Lucaria. Demorou demais para a gente chegar até aqui. Mas olha, é meio incrível como você pode simplesmente ignorar esse lugar por uma quantidade de tempo imensa. Tipo, se você não estiver utilizando encantamentos, o motivo de você vir para cá é bem pequeno. Tipo, você precisa para terminar a quest da Rani. O que eu não sabia. A propósito, só depois que eu dei de cara com a barreira após o astel, eu realmente descobri isso. Mas vamos em frente. Olha, eu gosto da ambientação desse lugar. Com esses brilhos e correntes de energia brilhante ali sendo, sem dúvida alguma, interessante. Mas... E eu me lembro desse lugar. Também tem diversos caminhos secretos que são fáceis de se ignorar completamente. E eu quero pelo menos descobrir um caminho novo que eu nunca tinha descoberto antes. Não sei se eu realmente serei capaz aqui ou não. Mas eu posso tentar. Eu definitivamente posso tentar. Ok, ok. Nós já começamos com boas-indas fascinantes aqui. Então, a propósito, deixa eu ver aqui. Eu estou causando quantidade de dano bem razoável. Deixa eu aumentar a minha defesa aqui. Porque... Isso parece uma excelente ideia. Bom, é uma excelente ideia. Isso é algo que eu não posso negar definitivamente. Mas não faz tanta diferença, assim, no fim das contas. Afinal, isso aqui é uma área de baixo nível. Tipo... Meus chefes aqui vão ser tão completamente anulados. A propósito, essa área aqui provavelmente também é uma das áreas que eu menos me lembro. Oh, não! Oh! Ok, para falar a verdade, eu percebo que o volume de tudo aqui está bem alto para mim. E, para falar a verdade, eu... Meu perfil do FX Sound aqui não é o genérico. O que certamente está causando uma discrepância com o que eu esperava aqui do jogo. Com essa mente, eu acho que isso meio que acaba prejudicando a qualidade do áudio no geral. Quer saber? Eu não sei. Só se realmente alguém falar... Uh, o áudio desse vídeo está diferente comparado ao áudio do outro vídeo. E parece que está mais rompido e comprimido e etc. Que eu realmente tenho alguma noção. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Então, está tudo ótimo. Só ocasiona... Uh! Uh! Oh! Olha esses reflexos! Esses reflexos horríveis! De SSR! Com uma aura inteira em volta dos personagens. Simplesmente algo horrível de se ver. E é só realmente quando o Ray Tracing se tornar ultra, mega, capaz e, sei lá... Uma RTX 13.050 for capaz de rodar Alan Wake 2 em 1440p e, com tudo no máximo, esse problema irá cessar de existir. E eu acho que isso provavelmente nunca vai acontecer, mas... Enfim. Tanto faz. Irrelevante. Temos Ray Tracing aqui em Elden Ring. A propósito. Isso iria completamente dar uma destruída na qualidade. Honestamente, eu ouvi pessoas dizerem que o Ray Tracing... Pera, pera, pera. O que eu estou fazendo? Por que eu estou com um amuleto de defesa de fogo aqui? Num lugar onde absolutamente não há fogo? Porque eu sou um jumento. Tipo... Oh! Eles sugam magia! Eu não tinha a menor ideia que isso era algo que acontecia aqui, mas... O que eu ia dizer? Oh! Esses inimigos vão simplesmente ficar voltando e voltando e voltando. Ok, então. Isso significa que a gente deve simplesmente sair correndo e esquecer tudo. Deixa tudo pra lá. Simplesmente vamos esquecer. É sem dúvida alguma melhor. Todo mundo simplesmente saltando ali, querendo dar um abraço. Eu sei, vocês estão saindo do chão, aí eu acho que vocês estão sentindo uma séria falta de contato humano, mas não é assim que se faz de maneira alguma. Eu posso cair ali embaixo sem morrer? Será que eu posso? Será que eu posso? Sim, sim eu posso. Onde é que eu estou? Mais importante do que isso? Por que eu estou? Eu não sei. Ok, tem um Zé ali. Isso tem que ter um propósito. Isso não teve propósito nenhum. Pra falar a verdade, eu não já tinha descido ali embaixo e voltei. E de alguma maneira acabei pensando que eu estivesse num lugar diferente. Oh, ok, isso aqui é uma maneira alternativa de você chegar aqui sem passar pela ponte. Aquela foi uma mega travada a propósito. Ok, interessante. Nós temos um level design notável aqui, certamente. Pong. Ah, eu não gosto disso aqui ser tão lento. Oh, e o alcance não é tão bom assim também. Mas continua sendo algo divertido de se utilizar. Isso eu não vou negar. Ok, sai pra lá, seu Zé. Oh, eu queria ter farmado arcos de runa, mas eu esqueci de farmar. É, quer saber? Tanto faz. Isso continua sendo bem relevante. Eu pensei que tivesse chão e... Bom, eu estava correto sobre ter chão ali, mas... Mesmo assim, aquilo não foi a coisa mais... Uh, lance espectral! Isso é algo que possivelmente... É algo interessante de se utilizar com... Alguma glaive que eu tenha, e etc. Eu vou... Vou ficar com isso em mente... Para o futuro, certamente. Enquanto isso... Meu, tem muito cachorro por aqui. Muito mais do que eu imaginava, para falar a verdade. Considerando que... Oh, sai! Bom... Já sei muito bem que isso vai... Simplesmente ver esses homens esqueléticos com o braço ali em cima, todos... Dá um abraço aqui! Abraço! É tão engraçado! Mais engraçado, sem dúvida alguma... Quando você não é exatamente muito intimidado por isso, por ter mega defesa... Mas... Ah, isso aqui foi um caminho todo que eu tinha ignorado. Não sei como... Não sei se eu poderia ter chegado aqui antes ou não, mas tudo bem. Eu estava preso... Ali por um braseiro. Bom... Eu acho que a partir daqui dá para eu saltar ali embaixo, mas eu não tenho certeza. Oh, e quer saber? Eu acabo de perceber... Que eu provavelmente... Uh... Que eu provavelmente já estou próximo de uma graça aqui, o que é certamente bom. Mas eu tinha esquecido o quanto desse lugar é simplesmente passagens rochosas e... Não estou encontrando um caminho de voltar. Bom, isso me deixa um pouquinho desconjuntado aqui, sem dúvida alguma. Eu preciso de um caminho... E eu posso estar ignorando algumas escadas. Eu posso ter ignorado o caminho que eu sabia que existia, porque eu olhei... A propósito... Vamos ignorar esta pequena idiotice... E... Saltar ali naquele penhasco não é uma boa ideia. E aqui nós temos o famoso elevador dos caminhos diferentes que você pode tomar. Eu irei ignorar... Oh! Tem um lote de alabastro aqui. Olá! Como vai você? Isso é tão engraçado... Tão engraçado. E a gente consegue possuir a gravidade aqui, o que... Eu não sei se é bom ou ruim. E eu nem vou testar se é bom ou ruim. Ah, vejamos. Aqui embaixo não temos basicamente nada. Quer saber? Sabe o que faz tempo que eu não fiz aqui? Faz tempo que eu não venho vendo o Grunk. Isso é algo que eu preciso corrigir, sem dúvida alguma. Ok. Hora de eu dar um saltão pra cá. E agora vamos seguir em frente, ignorando a maior parte de tudo. Ok? Dardos de cristal. Muito legal. E, honestamente, eu acho que eu não vou me preocupar em conseguir fazer tudo em termos de aqui tem H-C. Perfeito. Com esse checkpoint, eu estou muito mais seguro pra sair saltando por aí. O que eu ia dizer? Eu já completamente esqueci o que eu queria dizer. Oh, sim, sim, sim. As torres lá que te dão memória, etc. Honestamente, eu acho que eu não vou fazer mais nenhuma pelo resto do jogo. Porque eu não preciso. Eu não estou utilizando. E, de qualquer maneira, se alguém estiver interessado, simplesmente leia a wiki. Enquanto eu quase... Ok! Foi isso o que eu estava pensando. Eu simplesmente estava passando por ali e estava pensando. Pera aí. Isso aqui parece o tipo de coisa que vai fazer eu, casualmente, atravessar essa plataforma e bugar e morrer. Impressionante que isso não está acontecendo. Aí aconteceu, de repente, uma fresta que não existia passou a existir. E, bom, eu comprei... Ah, não, eu queria subir ali em cima e ver qual era do carinha ali com a tocha. É, eu posso ver isso mais tarde. Enquanto isso, no entanto... Vamos descer e descer e descer e tem cristais. E descer e... Ok, saltar para cá. Eu não sei se aqui é o lugar que eu quero estar, mas é um dos lugares onde eu posso estar. Ah, quer saber? Do outro lado parecia que tinha alguma coisa também, mas... Nada super interessante. Bom, tanto faz. Melhor não se preocupar com isso. Eu sei que aqui embaixo, no entanto... Ali embaixo tem algo que eu acredito que será um problema. Mas, ok, deixa eu ignorar tal problema enquanto eu coleto runa dourada. E... Sai fora. Cinzas de soldados, avionetes. Ok. Super legal. O nome daqueles caras são os soldados avionetes. Bom ter isso confirmado. Eu acho que tem mais uma elevação aqui na qual eu poderia estar. Mas... Oh, peraí. Yahoo! Oh, isso passou tão perto. É... É, eu acho que eu não preciso me preocupar em subir aqui em cima. Sério? Sério? Lir de Trina? Oh, não, não, não. Isso não é a única coisa que nós encontramos aqui. Tem um caminho aqui embaixo. E é provavelmente uma maneira de chegar na parte mais inferior aqui. Sem problemas. Ok. Com segurança, sem você precisar se arremessar em penhascos. E aqui nós temos teleporte. A propósito, talismã de gato de caudalonga inútil nesse jogo. Porque não aumenta a distância que você pode cair. Ok? Pedra de Forja 5. A gente tem os Agalumes ali. Coisas bem legais acontecendo neste lugar. Deixa eu ignorar tudo isso. E agora está na hora de nós seguirmos o Conselho do Patches. Depois de basicamente ter concluído a mansão vulcânica toda, é quando a gente segue o Conselho. Ok, você está tentando me agarrar, eu sei. Mas agora não é a hora. Ok, está bom. Se você vai, eu aceito. Pois é, está vendo a quantidade de dano que está sendo feita? Tão baixa. Yeah. Ok, vamos lá. Mais... Ok, por alguns momentos eu pensei que aquilo estivesse errado. Oh, espera aí. Quem é? Mais um abraço. Ok. Agora mais um. Mais um abraço. Qual é? Não, não, não. Não tente me transformar em milkshake. Eu quero abraço. Tipo, sabe os caras ali em cima? Yeah, abraço. Pense como eles. Ok, abraço de cobra. Ah. Então, ao morrer aqui dentro, apesar da gente ter sido basicamente pulverizado, ali virado pó, como você faz quando morre nesse jogo. Mansão vulcânica. Mansão vulcânica. Mansão vulcânica. Nós estamos aqui agora. Mas as runas foram perdidas. Eu estou com falta dourado. Oh, não. Isso é a pior circunstância possível de se acontecer aqui. Uh-oh. Oh, a propósito, a gente pode simplesmente saltar ali e seguir pra parte principal da mansão vulcânica a partir daqui. O que é legal. Yeah, mas isso aqui, bem conveniente por eu não ter o pisão rápido. Mas, quer saber? Tudo bem. Passo ágil. Como exatamente eu transformei aquilo em pisão rápido, eu não sei. O que raio seria um pisão rápido? Quer saber? Provavelmente, eu imagino algo como o Juggernaut andando, só que com a velocidade de animação colocada em 500%. Isso é um pisão rápido. Juggernaut, walk! Alguém precisa colocar isso aqui em algum Marvel vs. Capcom, num mod. Lastamente, pra falar a verdade, aleatoriamente, pensando em Marvel vs. Capcom. Existe algum Marvel vs. Capcom, tipo, que nem o Street Fighter de rodoviária? Ou, sei lá, Marvel vs. Capcom é já tão insano que não é necessário ter esse tipo de mod. Pra falar a verdade, eu acho que o Marvel vs. Capcom de rodoviária é a versão de Playstation, não é? Que é o primeiro jogo no qual deu pra fazer supers cancelarem em outros supers? Eu acho que sim. Na hora daquele morcego que saiu tanto de sua origem que ele simplesmente acabou espontaneamente morrendo ali. alta comédia, ok? Mas também você realmente não precisa de andar na lava aqui, o que me surpreende bastante. Mas é de boa. Até você chegar aqui... Eu acho? Eu não sei. Só sei que uma graça será adquirida em breve. Ok, não dá mais pra você subir a partir daqui, nem nada. Só fora você, não estou interessado no que você tem a oferecer. Estou, no entanto, interessado em... Ha! Chegar aqui... E é, existe um pouco de incentivo de você andar na lava. Mas... Não é o que dá pra ignorar na sua maioria. Lançamente, tem muitos lugares no qual você obrigatoriamente precisa andar na lava nesse jogo. Porque eu me lembrava de ser super importante. E no fim das contas, realmente não é. Então, isso é interessante. Também é extremamente interessante. Novamente, como eu já mencionei antes, esse lugar tá cheio de... De lasers, você vai lento, você vai dar um, dois pontos certo. Tipo, como eu tinha dito, Elden Ring é basicamente 50% pântanos por volume. Eu acho que, tipo... Oh! Também tenho o mérito de, sei lá, ter o primeiro pântano de lava já criado em qualquer videogame. Se vocês têm algum outro exemplo de pântano de lava pra oferecer, eu gostaria de escutar. Eu gostaria de escutar. Isso provavelmente seria bastante interessante. Mas, ok. Vamos lá. E aqui você luta contra duas donzelas sequestradoras de uma única vez. O que é notável, certamente. Dá pra você chegar aqui extremamente cedo no jogo a propósito. E, considerando que você basicamente fica preso sem poder teleportar aqui normalmente, isso pode resultar em desastres. Oh, peraí. Yeah! Isso aqui tá dando um belo resultado. Quer saber? Nessa mente, o que a gente ganha aqui, chegando aqui tão cedo que é importante? Eu sei que tem... Bom, acesso a alto cedo. Sem dúvida alguma. Mas, agora com a DLC... Tipo, se você estiver tentando chegar na DLC o mais rápido possível, você faria isso aqui... Mais cedo ou depois de chegar na DLC? Eu acho que depende do que você... Estiver tentando, mas... Eu não sei. Eu não sei. Não me preocuparei em saber, mas irei pra Rai Lucario de qualquer maneira. Igreja do Cuco. Não. Sala de aula da escola é exatamente onde eu quero estar. Ok. Agora, o saco é que eu vou ter que basicamente retornar ali pra recuperar as minhas runas. E, tipo... Era basicamente 60 mil. O que eu acabei deixando lá. E, olha, isso não... Não é pouco. E como isso não é pouco, eu vou... Seguir por aqui. Olha, eu acho que provavelmente tem um lugar bem melhor. Pra eu pegar o bonde. E aqui não é a melhor ideia do mundo, mas... Tudo bem. O importante é chegar aqui. Agora, aquele cara com a tocha... É, eu vou simplesmente deixar ele. Certamente não vai ter nenhum ali. Né? Né? Honestamente, o salsicha aqui... Que eu acabei fazendo... Meio que... Meio que é parecido com o Radan. Agora que eu tô pensando com o narigão dele e tudo. Isso aqui foi meio acidental, mas... É, utilizando o capacete dele... Alguém pensaria que eu tivesse tentado fazer o Radan de propósito. Só que com o nariz maior. E com a cara azul. E agora eu tô imaginando, tipo... O Radan pintado de azul... Da mesma maneira que acabou acontecendo no Grande Mentiroso. Isso simplesmente parece extremamente engraçado. Mas, enfim... Tanto faz. Erro. Dá pra... Dá pra... Ok. Pera aí. Considerando que este inimigo é especial... Será que você tem drops especiais? Pong! Pong! Oh, não! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu já... Eu já fui teleportado... Para... Aquele lugar especial. Não precisa me teleportar mais. A sua função foi cumprida. Agora... Sem drops especiais. Nada de drops especiais. Nada de... Nada de edições limitadas de Mentos. Nada desse tipo de coisa. E agora chegamos aqui. E nós encontramos... Oh, eu ia dizer... A gente encontra os Magos Karyanos pela primeira vez. Não. Logo no princípio da... Da gente ter entrado na academia. A gente já tinha encontrado alguns deles spameando um monte de magias ali. Então, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas, ah... E é... Basicamente, a partir daqui... É quando a gente entra na parte mais difícil... Aqui desse lugar. Novamente, não é muito perigosa considerando que a gente está overpower, etc, etc. Mas, quando você está em nível apropriado, é mais tranquilo, sem dúvida alguma. Tranquilo? O oposto. Eu queria dizer o oposto. Menos tranquilo. Potencialmente mais divertido. Não. Esse lugar aqui, com todos esses Magos, pra falar a verdade, é terrível. Porque é um spam tremendo. Eu não me lembrava desse pote aqui. Mas, tudo bem. Ele... Ele se foi. E é isso que importa. Tinha esquecido completamente que existia um atalho ali a propósito. Tipo, aquele spam. Simplesmente, utilizar feitiços você mesmo nesse jogo não é tão eficaz quanto o uso que os NPCs fazem disso. Só dizendo. Substantialmente, acaba sendo um gameplay bem lento e chato, etc. E eu acho que eu nunca realmente vou tentar. Nenhuma vez que eu jogar o The Ring. Eu tentei... Eu acho que o mais divertido... Bom, eu ia dizer que o mais divertido era em Dark Souls. Só que eu acho que em Dark Souls 2... Não, não, não. Tava pensando em encantamentos. Deixa... Deixa pra lá. Ah... Já passaram-se muitos anos. Mas eu ainda sinto falta. Eu sinto falta do patch original de Dark Souls 2. Onde raios eram bons. E aí, olha o lobo vermelho de Radical. Encontre o dedo. Isso tem um delay tão grande. É uma pena. O delay é tão grande. Mas quer saber? É uma arma gimmick. Então, acredito que não tem muito problema. Mas, enfim... Ah... Acho que essa seria a vez que seria... O momento normal de você encontrar o lobo vermelho de Radical. De todas as vezes que você acaba encontrando um deles no... No jogo. Se bem que... Bom... Os outros lobos... São simplesmente lobos vermelhos gigantes. Mas este era o lobo vermelho de Radical. Radical não tinha uma quantidade enorme de lobos. Não que eu saiba, pelo menos. Oh, o que é isso? Se não, caminho alternativo... Imediatamente fácil de se encontrar. Que... Ok. Não sei porquê, mas agora eu tive um déjà vu... De... Da bastilha de Dark Souls 2. Mas eu não tenho certeza do porquê. Bom, quer saber? Novamente. Ah... Elden Ring... É... Extremamente Dark Souls 2 em sua natureza. Então, é claro... Que eu tô conseguindo esses flashbacks. Ah, ali em cima não tem algo... Olha, absolutamente. Você sobe no topo disso aqui... Desce ali e coleta alguma coisa. Eu não sei se é nesse edifício... Específico ou em outro edifício no futuro. Bom, considerando que não tem um buraco no teto... Não é aqui. Mas eu me lembro de algo assim. Ou isso eu tô pensando no... No lugar onde a gente enfrentou o Gold 3. O que é possível? Uh, e aqui é onde a gente consegue o ícone de Radical. Isso faz mesmo. Diminui o tempo que leva pra utilizar feitiços. Olha, novamente. Os talismãs que diminuem o tempo de você utilizar feitiços aqui são tão ruins. Eles não fazem o que parecem fazer. Basicamente, é como afeta você utilizar feitiços repetidamente. O que não faz tanta diferença quanto você imaginaria. É realmente decepcionante. E novamente, mais um motivo de você utilizar encantamentos ou ataques físicos ou qualquer outra coisa. Para se divertir realmente no jogo. Ok, isso parece uma rampa intransponível. Mas é uma rampa extremamente intransponível. E eu tô começando a achar que isso aqui não é a melhor maneira de explorar o mundo aqui. Só dizendo. Eu tinha esquecido de como o Raelucaria era um lugar confuso. Pedra amulante ali, a propósito, extremamente importante. Oh yeah! Aqui a gente tem a porta que você só pode abrir a partir do outro lado. Ok, eu tô começando a me localizar um pouquinho melhor, o que é bom. Mas, ok, eu vou dizer. Sabe do que isso aqui tá me lembrando? Eu vou dar algum tempinho para vocês fazerem as suas tentativas de adivinhar nos comentários. TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT Palácio de Naboo de Lego Star Wars Isso aqui Está me lembrando por algum motivo E eu sei lá Estou imaginando que a qualquer momento Eu vou atacar uma dessas Plantas por ali E vai fazer o barulho característico Extremamente Memorável de Lego Destruído Eu não consigo imitar aquele barulho Quem conseguiria imitar Aquele barulho Eu não sei, mas eu não Eu certamente não Aquela foi a minha melhor tentativa Melhor do que aquilo Eu não consigo Ok, eu posso ir ali para a esquerda Eu não sei se aquilo é bom ou ruim ou neutro Ou sei lá o que Então vou continuar aqui No pátio da academia Em busca de coisas Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir Para continuar Então vou ignorá-lo o máximo possível Ok, tem mais uma Donzela raptadora aqui Olá, como vai você? Deixa eu simplesmente rolar aqui E... Boing! E... Boing! E... Oh, oh, oh Meu, eu... Eu não sei onde eu perdi tanto dano ali Mas... Tudo... Tudo bem De uma maneira ou de outra Realmente, considerando essa arma que eu estou utilizando aqui Eu acho que eu deveria ter preservado o título mostrando o dedo para esse episódio Mas eu não tenho certeza Olha, isso aqui é Elden Ring Isto é... Ei, ei, ei Sai fora Ok, isso tem a Hyper Armor pra caramba Isso é genuinamente bom Hum... Mas, tipo... Isso é Elden Ring Tem basicamente, no mínimo Umas 30 oportunidades diferentes De fazer essa piada no jogo inteiro Quer saber? Ok, 50 oportunidades diferentes Eu acho que isso tá... Tá mais de acordo Tipo, qual é? Eu utilizei num bom momento, eu acredito Mas, ah... É isso Oh! Eu nunca teria reparado nisso Sim, eu teria Honestamente, não sei o que eu estou dizendo aqui Mas, ah... É tão fácil de ignorar Aquele caranguejo de cristal ali Eu sinceramente não sabia que tinham caranguejos que podiam te dar itens desse jeito Mas agora eu sei que tem Um no jogo inteiro, provavelmente Considerando o que acabou de acontecer Mas, ah... Que tem... Tem Isso não pode ser negado Ah... Eu sinto que eu estou chegando aqui Peraí Porta aberta por outra direção Com certeza Isto é um atalho De alguma maneira, eu acho Exatamente, qual é a... Maneira correta de você chegar aqui Saltar a partir daqui mesmo Ou ter algum caminho distinto Eu não sei Nessa mente Isso aqui tem... E agora... Acesso aos telhados Tan, tan, tan... Ok, aqui que a coisa começa a ficar mais complicada Porque, tipo, lembra do castelo Tempezel? Lembra de como tudo ficava complicado Quando você começava a chegar nos telhados Pois é, aqui É certamente a mesma coisa em Raelucaria Você tem que ficar prestando atenção em tudo E é claro Ter cuidado Para não ser derrubado E cair Felizmente Eu estou cheio de equilíbrio Cheio de armadura aqui E caça bem Olha, eu acho que deixar para explorar Raelucaria mais tarde É uma boa ideia Simplesmente considerando Como é mais tranquilo você explorar os telhados Eu acho que sim Mas é isso Aqui é um caminho inteiro Que você pode seguir Tipo, parecia simplesmente um anexo lateral ali Que te daria alguns itens e etc Não, o negócio é mais complicado O negócio é definitivamente mais complicado Como vocês podem perceber Ok, eu estou sendo perseguido E isso aqui não parece um caminho todo Ou o cajado de meteoros se obtém aqui E sim, isso permanece sendo um caminho todo Ok Eu sei que vocês não são os malas Ou Bom, isso foi elaborado Quer saber? É melhor desse jeito Ei você Se manda Ok Uma coisa que eu estou reparando É que não tem um monte de caminhos diferentes Em termos de divergências Bem que eu acho que eu posso saltar naquele telhado Não Está longe de... Ei O que há com aquele outro caminho? Pera aí Eu acho que eu perdi O caminho possível Ok Eu vou ter que fazer uma nota mental E tentar refazer aquele caminho Para ver se tem Uma rota diferente Ah Tentar se guiar nesses lugares É tão Tão embaçado Boing E agora Mais outro peteleco O alcance disso é tão ruim O alcance daquilo é tão ruim Honestamente É um pouquinho difícil de acreditar Que é um alcance tão ruim Mas é tão ruim Ok Eu posso descer ali E aquilo me leva para uma direção toda Pera aí Não, não Era aqui que eu estava tentando chegar Não, não era Ok Com isso Está solidificado Que eu tenho que voltar para aqui Bom de se saber Ok Eu posso Tem um caminho aqui Provavelmente, não é? Não, não tem A gente pode saltar ali Separadamente Dois caminhos diferentes Tem escadas aqui Ok Não, não preciso saltar aqui duas vezes Mas Eu estou começando a perder Perder o mapa mental desse lugar Isto não é bom Chave de espada imbuída Pog Ou estava precisando De mais uma delas Ok, aqui nós conseguimos Pés de Forja 3 De veras E eu posso dar uma saltada ali Não, isso seria uma péssima ideia Vamos dar uma saltada aqui Mais fácil do que parece Mas de alguma maneira Invaliavelmente faz você ter um frio na barriga Ok, eu posso saltar ali e seguir em frente Mas Vamos pelo caminho da segurança extra primeiro Porque aqui pelo menos eu posso voltar Se eu der o saltão ali Eu não vou poder voltar E Eu não poderia coletar esse item Bom Longe de ser o item mais notável do mundo Mas ele Ele existiu Bom, para falar a verdade Eu podia simplesmente descer ali de cima E chegar aqui E depois voltar Mas eu acho que eu não olhei para baixo É isso a grande diferença Não Eu acho que não tem como você cair a partir dali Ali embaixo Deixa para lá Estou simplesmente me confundindo Aqui Bom Aqui eu acredito que novamente Existe uma divergência de caminho Eu poderia descer aqui E cair ali E seguir ali em frente Mas eu também Ok Tem caminhos demais Tem caminhos demais Eu não gosto que tenha caminhos demais Mas tem caminhos demais A partir daqui Se eu não me engano não tem nada E a partir daqui eu posso entrar aqui O que é legal certamente Então vamos Vamos seguir explorando por aqui Depois eu saio caindo Espera aí Eu posso sair caindo Não, eu não posso Aquilo me mataria Sem dúvida alguma Impressão minha Não, isso aqui é reutilizado de Dark Souls 3 Porque isso aqui definitivamente Me dá a impressão De ser reutilizado de Dark Souls 3 De alguma maneira Sabe no Castelo Lothric Perto do fim do jogo Vocês sabem Bom, é meio redundante dizer Castelo Lothric Perto do fim do jogo Não, não é Porque você pode entrar no Castelo Lothric cedo Bom, tanto faz Chave Pedrilhante da Academia Honestamente eu não lembro Onde isso te leva Mas o importante é que isso foi coletado Ok Agora Espera aí, espera aí Não, isso aqui foi o que eu utilizei Para entrar na Academia E agora eu tenho uma sobressalente Que eu posso dar para o Tops Ah, eu tinha esquecido completamente como Aquela missão funcionava Mas eu me lembrei Olá Como vai você? Pelo menos eu fiz um Feitiço ali mais interessante Diferente Aquela espadona Provavelmente é bem divertido Liberar atalho É importantíssimo Ok O que mais eu ganho Prosseguindo Explorando por aqui A resposta é Oh Mais um caranguejo de cristal Que dá outra coroa pedrilhante aqui Eu acho que eu nunca encontrei Nenhuma dessas na primeira vez Que eu joguei Alden Ring Só dizendo Ah Estranho isso ter acontecido Em teoria Porque eu não tenho certeza Se aconteceu ou não Mas Tudo ok E aqui Eu acredito Que Pera aí Oh Eu estou aqui De repente Eu não imaginei Que eu fosse dar uma volta completa ali Uau Momento Dark Souls Absoluto Ok Vamos Voltar Para cá Não é na sala de debates Que eu deveria Me adentrar Eu Já esqueci Absolutamente É na sala de debates Ok Estando aqui de volta Eu basicamente vou ter que seguir pelo mesmo caminho que eu tinha seguido antes Só que Virar a direita em Albuquerque Que eu provavelmente não vou conseguir identificar no mapa O que é um problema Tipo Ok Tá Tudo Tudo bem Você precisa sair correndo Ignorando a maioria dos inimigos E tudo vai dar certo Ok Na última vez eu seguir por aqui Tranquilamente Tem que prestar atenção Onde tudo diverge Ok Escala Isso aqui Espero que eu não seja Ok Isso não foi a melhor ideia que eu já tive Mas acabou servindo E é isso que importa Ok Continuo seguindo No caminho correto Eu acredito E é aqui Que Oh Tipo Tá vendo aquele item Que é Eu quero aquele item Como conseguir aquele item Eu sei lá Vou simplesmente Continuar a partir daqui E dessa vez Ao invés de Continuar por aqui Etc Etc Eu vou cair Aqui Eu não tenho a menor ideia Se isso é ruim Ou bom Ah 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 Qual é o caminho Diferente mesmo Que eu tô começando a achar Que eu tô seguindo pelo meu caminho Ok Ok Vocês são Vocês são um problema Vocês são um problema Muito grande E eu simplesmente Não posso ignorá-los Eu sabia Que aqueles inimigos Em particular Seriam um problema Eu só não me lembrava Que tipo Não existia a opção De ignorá-los Ok Isso aqui é um caminho Não Eu tô de volta Eu simplesmente Fiz um caminho Que me jogou Literalmente Onde eu já estive Bom Isso é desagradável Vocês ainda Uau Bom trabalho Me perseguir até aqui Peraí Ei Deixa eu teleportar Deixa eu teleportar Jogo Faz salvo Ok Meu É meio que um sério Problema Eu não lembro Eu não lembro Pra onde ir Eu extremamente Não me lembro Isso é um problema Ok Tanto faz Pelo menos Eu sei Que Eu acho Que eu tenho Que subir As escadas Ali O problema É que eu não Tenho certeza Se Eu tenho Que saltar Pra esquerda De algum canto Ali Que vai fazer Eu progredir Quer saber Ao invés De sair correndo E ignorar Todo mundo Eu vou Cuidadosamente Sair Observando Os cantos Aqui Porque Eu tenho Que chegar Aqui em cima É Eu Completamente Ignorei Isso Bom É uma runa Dourada Quatro Nada Super Especial Ok Portanto Aqui em cima Nós encontramos A chave Para o sucesso E chegar ali Na esquerda Pode ser Que Sei lá Só a partir De um caminho Diferente Completamente Eu acabe Chegando Onde eu quero Chegar Mas Na realidade Eu não sei Tudo conjectura É tudo Teoria Nada mais E nada menos Pra esses inimigos Aqui Eles literalmente Utilizam os mesmos Ataques Das gárgulas De Dark Souls Não é? Só que Pelo fato De isso aqui Ser Modelo Pequenos Eles ficam Diferentes Eu acho Que sim Acho que A única Diferença É que eles Têm Um ataque Extra Que eles Entram Em pânico Que causa Coisas Diferentes Ok Tipo Tipo Eu não sei Como chegar Ali Isso Peraí Pelo menos Eu posso Prestar atenção Aqui Não Tô Tô Conseguindo Encontrar Nenhum Caminho Se não Saltar Ali Isso Eu não sei Eu não sei Peraí Aqui Eu só Não fiz Esse salto Portanto Isso deve ser Possível Isso sempre Foi possível O frio Na barriga Absoluto Que aconteceu Ali Ou saltar Aqui Foi um erro Bom Eu vou ter que Viver com Esse erro Agora E ver O que eu vou Conseguir Eu ainda tinha Lugares Ali Tanto faz Saltei Uma vez Eu consigo Saltar Mais de uma vez Portanto Eu tenho Que me lembrar Que o alcance Disso aqui É completamente Mentiroso Meu Tipo Petalecos Sem dúvida Alguma Vão Longe Na verdade Que Comparado A que Eu Eu não sei Ok Não 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 Dá pra Dá pra gente Escalar Aqui Então Tá tudo De boa Tá tudo Tranquilo Eu posso Ficar em paz Eu posso Ficar sem medo Ok É melhor parar Com isso aqui Antes que Todo mundo Que esteja Assistindo Fique tonto Bom Somente uma Pequena parcela Ficaria tonta Mas De qualquer maneira Eu acho que Boa parte Acreditaria Que isso seria Desagradável Motherfrew É Então Tem uma visão Legal da Tervery A partir daqui Nunca realmente Tinha reparado Nisso Mas Ok Baú Encontrado E a gente Consegue Uma arma Que é Bem inútil Provavelmente Mas Ei Alguma coisa E a partir daqui A gente pode Seguir por aqui E consegue Aquele item Ok Beleza Era tudo Que eu queria Eu fiz Decisões Inteligentes Ok Ah É uma boa ideia Soltar a partir daqui Não Aquilo iria me matar Portanto Vamos não fazer isso E simplesmente Seguir por aqui Em paz E fazer este salto Novamente Ok Ah Esse salto é bem generoso Parece que Ok Eu pensei que eu fosse Cair ali Escorregar sem saltar Mas tudo bem Até Elden Ring Tem tempo de coiote O que É meio Esquisito De se dizer Mas é verdade Ok Com isso A gente chega aqui E A gente chega No fim do caminho Ok Eu posso sair descendo Cuidadosamente A partir daqui Pera aí Oh Eu acho que dava Para eu ter saltado aqui Se eu Fosse Suficientemente fino Mas eu não tenho certeza E eu não estou interessado O suficiente Para tentar Oh E aqui tem mais um desses Que vai dar outra coroa Para a gente Né? Sim Isso é tipo Uma Mini Sidequest Específica Para este lugar Oh Era aqui Que eu estava procurando Aquele buraco Que eu não tinha encontrado Ok Isso faz sentido Isso faz Perfeito sentido Ok Com isto Concluído Que honestamente Foi Uma Tangente Muito Maior Do que eu imaginava A gente pode Seguir Em frente Aqui Pelo caminho Perfeitamente Normal De se seguir E vamos em frente Ok Porque eu decidi Simplesmente Começar por aqui Eu não sei Mas tudo bem E aqui Nós temos Comédias Preparando para acontecer Porque Como vocês podem perceber Bola gigante Só que você pode rolar É realmente engraçado Quando você é atingido Por essas bolas gigantes Das primeiras vezes Que você vai no jogo Aqui Mas Você pode rolar Viu? É realmente Tranquilo Você passar por aqui Muito mais Do que você imaginaria E é isso O problema Se foi Essencialmente Agora a gente Não pode abrir Desse lado Sério Eu estou surpreso Eu não tenho a menor Ideia De onde Isso aqui Te leva Mas Eu só Sei que Você não deve Seguir por aquele Teleporte Aquele Teleporte É um Teleporte De arrependimento Não vá no Teleporte De arrependimento Você vai se Arrepender Moongroom Cavaleiro Cariano Apara os seus Ataques Se você Deixar Não deixe Seus ataques Serem aparados A propósito Porque ele Tem Chances Realmente Altas De simplesmente Te matar Porque Pra falar a verdade Não é um problema Tão grande Considerando O quão rápido Que é Chegar aqui Tipo Se você For Extremamente Ruim No jogo Você Pode Sofrer Muito Com As Bolas Gigantes Ali Mas Tipo Isso foi o que? Dois minutos Pra eu ter chegado aqui Isso não é muito Isso Realmente Não é muito Mas Ok Se você Acha Que aquilo É muito Bom Simplesmente Passe direto Pega aquele Atalho E Você pode Chegar aqui De boa Ok Eu acho Que com isso Academia De Ryan Lucaria Está concluída Só Devemos Pegar uma graça Isso vai Deixar a gente Exatamente No final Eu acredito Que sim Com o chefe Imediatamente Na nossa frente Ok Eu não Sabia Que era Tão Imediato Assim Mas Tudo bem Agora 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 Não é Hora Não é Hora Ainda Neste Momento Eu estou Falando Como se Eu fosse Ter a Menor Dificuldade De Enfrentar A Renala Mas Tudo Tudo Bem Eu literalmente Já matei a Renana Que é muito 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 Mais Difícil Mas Tudo Tudo bem Viajar Para Outra Localização Legal Que o Jogo Deixou Mais Vago Possivelmente Imaginável Em termos De Palaveado Que É Ou é Agora Que o Caçador De Sinos Invade Ah Bom Isso é Fascinante Ok Bom Ainda bem Que eu estou Bem Overpower Ele Meio Que Acaba Servindo Como Chefe Alternativa Aqui Mas Quer Saber Deixa eu Simplesmente Sair Spameando Ataques Ok Então Encerra 2 E Esse R2 Ei Lembra Lembra De como Eu Tinha Esquecido Como Lutar Contra Esse Cara E Agora Estou Simplesmente No Instinto Desviando Dos Ataques Dele Pois É A Diferença Que Diversas Horas De Gameplay Acabem Fazendo Acabo Fazendo Mas Ok Eu Não Sabia Que Aquele Teleport Tinha Um Efeito Tão Marcante No Jogo Mas Acontece Que Ele Tinha 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 Tinha